Após o anúncio de blockchain própria, a Shiba Inu deve fechar parceria com a marca de luxo canadense Bugatti Group. Bom, Shiba Inu, eu sempre falei aqui pra vocês que é uma moeda baseada em meme e esse é o principal apelo dela. Ela pode ter alguns fundamentos em relação à rentabilidade, se propor a realizar certas ações, mas efetivamente, ainda assim, continua sendo uma moeda meme. Então quando a gente fala a respeito de funcionalidades para o mercado, utilidade para a sociedade, gente, moedas meme não chegam a alcançar esse patamar de uso ou de... enfim, para o nosso dia a dia. Então eu não acredito que elas devam fazer parte aí das carteiras principais. Eu particularmente, hoje, eu me encontro como holder, assim, na minha carteira agora só tem Bitcoin e Avalanche, mas o mercado dando uma revertida e de acordo com os sinais vão acontecer, eu particularmente rolo cinco moedas em minha carteira principal, sendo Bitcoin, Avalanche, Avax, Ethereum, Adacardano e BNB. Daí eu tenho as carteiras secundárias e tudo mais, e do meu ponto de vista, Shiba Inu, Dogecoin, Baby Shiba, Baby Doge, enfim, essas coisas todas aí ainda estão no quesito de especulação. O mercado cripto como eu já é algo que talvez seja mais adequado à especulação, embora tenham fundamentos, né, a liberdade, descentralização e tudo mais, mas eu particularmente vejo ainda as meme coins como um ativo de especulação. Então, assim, ah, não é para comprar Shiba Inu de forma nenhuma, nenhuma meme coin? Bom, primeiro eu não posso dizer o que as pessoas devem fazer ou não, mas eu particularmente, para adquirir uma moeda dessas, é só em caráter de especulação. Eu não consigo acreditar e ver uma projeção relacionada diretamente a fundamentos. Elas têm fundamentos válidos? Tem, tem fundamentos. Só que eu não vou deixar de comprar Avalanche, não vou deixar de comprar Sharlink, VeChain e várias outras moedas relevantes para comprar uma Shiba Inu, por exemplo. Então, sempre que eu compro uma quantia, uma coisa ínfimo realmente, porque eu vejo que pode estar diante aí de uma projeção interessante, uma possível valorização, alguma coisa nesse sentido. Então, para mim, é só especulação. Então, vamos lá.